Seguindo o prateado Nilo, desde o Cairo, no planalto de Giza, à sombra das pirâmidas, encontra-se uma das autênticas maravilhas do mundo. Durante quase 5 mil anos, a sua existência tem estado envolta em mistérios, controvérsias e incertezas. Há quanto tempo ali se encontra? Quem a construiu e quando? Por que razão foi construída? Quem é que representa? Há câmaras secretas por baixo? Estas perguntas têm durante séculos confundido reis, exploradores e especialistas. Mas depois de tantas teorias, escavações e disputas, seremos capazes, por fim, de resolver os mistérios da Esfinja? Os Mistérios da Esfinja Julho de 1798 Napoleão invade o Egito. A Batalha das Pirâmidas ecoou durante horas no meio de uma tempestade de pó, com temperaturas de quase 50 graus. Pouco depois de lograr uma das suas maiores vitórias, Napoleão encontrou-se com algo inesperado, um objeto muito curioso, que poucos europeus haviam visto até então. O conquistador, de 29 anos, ficou impressionado com essa cabeça colossal que surgia da areia. O que era, o que representava, tinha de saber mais sobre esta maltratada criação e sobre a cultura que a construíra. Napoleão veio com um todo time, não só uma expediência militar, que foi o objetivo principal da sua visita, mas veio com um todo time de pesquisadores, engenheiros, escolas e artes. E, por os próximos três anos ou so, eles continuaram a gravar o que eles vavam. Em fato, em tempo de recordar, eles documentaram um grande número de monumentos da Egito, incluindo a Esfinja. Em fato, há um maravilhoso desenho que mostra as pessoas na cabeça da Esfinja, com uma linha pluma, a mesurando-a. Muitos túmulos e monumentos examinados pelos especialistas de Napoleão tinham inscrições numa escrita que podia ser a mais antiga do mundo, a escrita hieroglífica. Depois do fim da antiga civilização egípcia, no ano 30 a.C., o significado dos hieroglifos converteu-se num mistério total durante cerca de 1800 anos. Em 1799, perto de uma cidade chamada Roseta, um oficial do Corpo de Engenheiros de Napoleão deparou-se com uma estela de granito. A pedra continha a mesma mensagem, inscrita em três línguas distintas. Uma vez traduzida na sua totalidade, a pedra de Roseta viria a ser a chave para decifrar os segredos do antigo Egito. Quando os franceses foram expulsos do Egito pelos britânicos em 1801, levaram consigo incalculáveis tesouros, mas sem saberem mais nada sobre a Esfinja. Passariam outros 18 anos até que essa estranha e maltratada cabeça revelasse alguns dos seus segredos. Toda a gente conhece a palavra Esfinja, mas, porém, poucos conhecem a sua real origem e o seu significado. O leEE do Sephenisch é um palavra gregor. Eles tinham um verb, sphinge, que significa constrição, financiar, a strangle to throttle and that's related of course to their own mythology of their own sphinx figure she was a throttler so mispronunciation of two egyptian words living image things means shesupan it's an egyptian word shesupan living image because of course that is what these things were they were living images most of the things are living images of particular kings the great things is living image of of a divine king maybe of the sun god in an incarnation of a living king of egypt a primeira escavação moderna da esfinge foi levada a cabo em 1816 por um comerciante feito explorador chamado de giovanni caviglia came in a time he can do anything he could excavate and then in any place no one will stop him caviglia ouvira rumores locais e lendas sobre a existência de câmaras secretas e de tesouros escondidos e procurou um caminho para entrar na esfinge removeu a areia desde o pescoço até à base e ficou surpreendido ao descobrir que a cabeça estava unida a um enorme corpo de leão de 72 metros de comprimento por 20 metros de altura entre as patas encontrou os restos de uma pequena capela e um altar que mostrava sinais de fogo talvez a esfinge fosse um templo e um altar que se usara para queimar ofrendas sem ceder no seu empenho caviglia continuou escavando apesar do perigo constante de ficar coberto pela areia no entanto caviglia efetuou uma descoberta importante a estela do sonho um bloco de pedra erigido que contém hieróclifos a pedra de roseta permitiu decifrar a sua interessante inscrição que remontava ao século 14 antes de cristo e que contava as façanhas de um príncipe real se tornaria o faraó tutmés quarto and he indicates that he slept in the shadow of the sphinx's head and that the sphinx was buried up to its neck in sand the sphinx came to him in a dream the sphinx took to him in dream and said my son totmus i'm dying the sand is killing me if you remove the sand away i will make you the king of upper and lower egypt and we found that is something politics in this story because he killed his elder brother who was supposed to be the king of egypt and therefore he was telling everyone that they should forget the crime that he did because the god it shows him to be the king of israel well i would view it as propaganda you know whether it happened or not how can you tell you you know three thousand years later something is a bit difficult to say but it is certainly also to to say that the god decided that this young prince would become king so it's a way of legitimizing him the guy was so thrilled he's a nobleman he's had money he got some troops cleaned up the sand fixed it up and he became fair so when the sphinx speaks it really speaks a stella do sonho continha algo que parecia ser uma referência parcial a um rei que reinara cerca de mil anos antes chamado raf ré que construiu a segunda pirâmide de giza parece que tudo mês relacionava raf ré com a esfinge mas a inscrição está erudida e as suas intenções não são claras a stella do sonho transformou-se na base de todas as controvérsias posteriores sobre a idade da esfinge tudo mês foi o primeiro faraó limpar a areia da esfinge mas não foi o último the sand that is brought in by the wind that comes in actually from north of the giza plateau and vires by this rock and goes towards the west finds a hole and the ground that has no purpose as far as nature is concerned it feels so every time the sphinx is left on its own that port is filled with sand and that happened repeatedly durante o século 19 empreenderam-se numerosas escavações em redor da esfinge mas os exploradores e arqueólogos frustrados pela enorme quantidade de areia que era preciso retinar deixaram a maior parte da esfinge enterrada e preferiram trabalhar somente algumas zonas concretas do monumento entre os muitos mistérios da esfinge apareceram vários objetos estranhos em ambos os lados do monumento so in 1853 marriott was the first to excavate down along the sides of the sphinx body and he immediately found these two large boxes on the south side on the north side he found three boxes attached to the sphinx made out of stone blocks now they're only two so there are four boxes still attached to the sphinx and in all the history of egyptology it's rather remarkable that nobody really said huh why are there big boxes attached to the sphinx there's some evidence that these were plinths or bases for large statues that flank the sphinx body and it also lends support to the idea that the sphinx became a popular place of pilgrimage that the key got turned on the turnkey operation so that there was not only the sphinx but a statue at the chest possibly divine or royal statues against the sides of things plaques laid into mud brick walls multicolored so it was a very rich image in the new kingdom and that is possibly an explanation for the boxes now the only box where that doesn't work is the one on the northwest corner the top of the box doesn't look like it could have received a statue the way the other boxes do and so that's still somewhat of a surprise somewhat of an unknown jack-in-the-box mariette também descobriu o templo do val mesmo a sudeste da esfinge a sua magnífica arquitetura estiver a mais de dois mil anos soterrada sob toneladas de areia no seu interior mariette encontrou estátuas deterioradas do faraó rafré chegou à conclusão de que o templo do val formava parte do complexo funerário deste grande faraó e que se ligava à sua pirâmide através de uma calçada a proximidade do templo em relação à esfinge sugeriu aos cientistas da época que talvez a esfinge tivesse sido construída por rafré com a invenção da película esfinge converteu-se no tema favorito dos fotógrafos esta foto feita por maxime de o camp em 1849 foi a primeira que se fez ao monumento depois disso fizeram-se muitos milhares mais as primeiras imagens animadas da esfinge que poucas vezes se vêem foram rodadas em 1902 pelos pioneiros franceses do cinema os irmãos Lumière em geral a esfinge era considerado uma curiosidade e uma ocasião para tirar fotografias não um objeto de estudo científico sério até 1922 ano em que uma surpreendente descoberta levou a obsessão internacional pelas antigüedades egípcias a níveis nunca atingidos o interesse pelos mistérios da esfinge também se revitalizou em 1925 engenheiro em mil barres supervisionou a primeira operação de limpeza da areia do monumento também empreendeu uma série de reparações muito controversas paris started this excavation for the egyptian antiquities service and he did also the restoration of the nemes clothes of the sphinx restoration which would be today very dubious there was a serious thought that a bad desert storm might bring the head off and concrete was fitted under the head in in a sort of vague approximation of what the original wig would have looked like coming down to the shoulders not a very good approximation completely altered the look of the thing I mean you look at it now you look at modern pictures of it your own modern filming of it then you look at these 19th century photographs it's almost a different thing its character was changed terrifically by those restorations which I believe and some egyptologists believe should now be removed we should get it back to looking like it did so out most of its history uma das imagens mais raras da esfinge foi captada durante a segunda guerra mundial pela primeira vez uma equipa de homens cobriu as fins com areia formando uma barba de sacos de areia para proteger os monumentos das bombas nazis e desde que napoleão pôs os seus olhos na esfinge a civilização moderna tem lutado para descobrir os seus mistérios não se encontrou nenhuma história escrita deste monumento não parece que se haja registrado nenhum detalhe da sua criação nem em pedra nem em papiro quem a construiu e quando para que fim a resposta essas perguntas só será revelada se avançarmos até ao passado a grande esfinge é uma enorme escultura feita em pedra calcária situa-se num recinto semelhante a um fosso de onde os especialistas acreditam se retiraram as pedras para construir as pirâmidas e os templos das cercanias se isso for correto então as fins terá sido esculpida entre 2520 e 2494 antes de cristo o monumento é uma brilhante criação da cultura mais sofisticada da terra mas como chegou essa cultura a ser tão avançada é outro dos mistérios que rodeiam a esfinge e foi fascinante a um ponto de dizer que a cultura e egyptiania sprang de não há ou que a invasão foi uma invasão que trouxe no ideias para a Egyptia um trabalho muito interessante recentemente em pre-dynastic e earlier culturas em egyptia mostrou que isso não é o caso se nós vamos voltar até 5,000 anos antes da iniciativa egyptian civilização toda a cena seria muito diferente na lenda do sul do Danai de 5,000 anos atrás até 11,000 anos atrás há vários lugares há um ambiente de savanna-se há vegetação há animais e o homem é um ambiente muito rico há pesquisas no rio para ser pesquisas há jogos que foram atraídos para as waters do Nile eles realmente desenvolvem uma tecnologia de rio muito avançada que não se traduzia em civilização portanto, algo que deve ter acontecido há 5,000 anos atrás para esclarecer a civilização uma grande seca atingiu a zona ocidental do Egito no quarto milénio antes de Cristo os lagos secaram os rios desapareceram e deixou de haver erva para os animais durante séculos esta zona foi habitada pelos povos do deserto hordas de beduínos que viajavam por todo o país para salvar as suas vidas e as dos seus animais os habitantes do deserto emigraram até a única fonte de água que conheciam o Nilo eles tinham sabedoria de deserto eles sabiam como lidar com o ambiente frio eles sabiam como lidar com os rios eles sabiam como lidar com os rios isso é quando começamos a ver evidências de sociedades mais complexas mais complexas as burias se tornaram mais complexas no meio do quarto milénio do Egito e no fim do quarto milénio do Egito desenvolveu-se social e politicamente a um ritmo incrível 500 anos mais tarde sob o reinado de Rufu já os egípcios haviam desenvolvido a ciência e a técnica suficientes para encetar em um projeto extraordinário como construir uma das sete maravilhas do mundo aqui estevemos a time de experimentação a time de bombaço a cultura foi found itself e expressa-se em huge megalithic projects e,-mós, o piramid se levamos a vida de Hollywood nós pensamos que o piramid foram construído um tyro que ensinou um dos rios um e que ele os mortos um com o o o o o o o o o There were surely no slaves connected with the building. We know, on the contrary, we know that this was a very specialized force of, we would call it, pioneer force. The plain fact is that here was Egypt with a large and highly organized workforce, organized in the first place for agricultural reasons. It was just as well to find something for them to do in the slacker period of the year, you know, political stability probably depended on it. If I am king, I'd say, okay, we could lick taxes from these people all through the year. I'm going to get them to work on a project during this dead month. I don't think it was an administrative project in the sense of, you know, a WPA project or a wage labor project like the Hoover Dam. I think it was more a turning out of the natural communities of the Nile Valley. They didn't have a choice, but it was considered the obligatory thing to do for the father who ruled you all, which was the pharaoh, to contribute to these massive projects here at Giza. And therefore, in creating the Great Pyramid, Rufu may have also built Egypt as one unbroken nation. Rufu levou 23 years old to build the Great Pyramid. Alguns specialists suggest that during this time, he also built the Sphinx. But it was really Rufu or some of his successors? During the IV dinasties, reinaram four kings. Rufu, Dedef-Ré, Raf-Ré Imen-Kaw-Ré Qual destes faraóis emprestou a sua cara à Esfinxa? Most people believe that Khafre, the king who built the Second Pyramid, also carved the Sphinx. The Sphinx is carved from a rock within the quarters of Khufu. Do I think it's possible that Khufu made the Sphinx? It's possible, but I think it has a lower probability than that Khafre made the Sphinx. Now we are completely convinced that this is Khufu who has built it because when you see it in the evening, the light on the face, you see this is the face of Khufu. The Egyptians will never write a paper and say the Sphinx built by Khufu and give you a proof that's really built by Khufu. They will never do that. But we, as archaeologists, working in the field, excavating for the last 30 years around the pyramids, we write in books and articles the proof that the Sphinx is dated to Dynasty 4. One day, I hope, when there are further examination around the Sphinx, one would discover something like a foundation deposit or offerings given to the Sphinx with the name of the one who has carved the Sphinx. No entanto, os egiptólogos sentem-se mais inseguros quando tentam determinar qual era o seu propósito original, o que se tem revelado ao mesmo tempo mais tentador e mais difícil do que agarrar uma brisa do deserto. O que era a Sphinx? Uma representação do deus Sol? Um objeto de culto? A poderosa guardiã da necrópole de Giza? À falta de textos do Império Antigo, não podemos estar certos de qual era a sua intenção original. No entanto, temos uma pista importante. A Sphinx de Giza está orientada para esta, para o Sol nascente. A Sphinx é a estatua de divinidade. E a divinidade é relacionada ao Deus do Sol. As Sphinx são relacionadas ao Deus do Sol. Quando o rei morreu, ele se tornou o Deus do Sol. Por isso, eu acredito que Kufu é o primeiro rei em Anciente Egipto que ele fez uma revolução religiosa. Kufu foi o primeiro rei em Anciente Egipto que diz em sua vida, Eu sou o Deus do Sol. Eu sou Ra. Kufu foi a culminação da divinidade do Sol. Muitos egiptólogos acreditam que a Sphinx foi designada para realizar a divinidade do Sol. Uma função específica no complexo de Giza. Mas estaria planificada a sua inclusão desde o princípio? Ou é possível que houvesse algo na zona mais antiga do que as pirâmidas? Mais antigo do que o próprio Egito? Algo que inspirou a criação da Grande Sphinx? Quando os reis da Quarta Dinastia chegaram a Giza, cerca de 2500 a.C., encontraram uma zona escarpada de pedra calcária na zona esta. Foi daí que os trabalhadores retiraram os blocos de pedra calcária para construir as novas edificações, deixando à sua passagem uma zona afundada com um enorme bloco de pedra por cortar no centro. Muitos especialistas consideram que a Sphinx se iniciou a partir desse bloco residual. A forma da rocha existente sugeria monumentais possibilidades. A partir do que os criados, os caros de pedra, os caros irão. No deserto do Nile, há muitas, muitas muitas de estas ferramentas de pedra, que chamamos de pedra de pedra, de um de turquês, que chamam de pedra, de pedra. Um dos caros de pedra, perto da Oasis de Farafra, uma uma das ferramentas de pedra foi um morto para a Sphinx. Quando eu vi esse, e vi o fotografia, Eu sabia que estou prontos agora para falar minha teoria e escrever isso. E a teoria é que na parte da região do Giza, existem diferentes tipos de helixos que foram formados primeiro por errosão de água e depois por errosão. E a errosão de água faz gullias e faz esses helixos que estão ficando fora da terra. E aí o vento vem para resumir isso. Os egyptianos poderiam ter feito isso enquanto construímos a pirâmide. Mas eles não fizeram. Porque eles viram uma beleza em essa forma. Um clump e um aerodinâmico para trás. E eles decidiram, meu Deus, isso podemos modificar um pouco para fazê-lo como as formas no deserto que nós vimos. Eles apenas empolgaram isso, eles formaram o que já estava lá e o que eles queriam. Perante a falta de provas definitivas, é possível que nunca saibamos exatamente como surgiu a ideia da Sfinxa. O que sabemos com segurança é que o monumento está muito erudido e que se degrada, o corpo mais do que a cabeça. Têm sido avançadas muitas explicações para isso, mas é possível que a verdadeira esteja na própria rocha. A Sfinxa foi corriguada até o living rock, como Mount Rushmore, em South Dakota, até o topo de uma grande mountain em granite. Aqui é limestone. A Sfinxa é criada de diferentes membros de limestone, diferentes layers de limestone, e alguns dos limestone layers weatheram muito melhor do que outros. É também claro que eles já sabiam o layering da rock já. E eles sabiam que a cabeça, eu acredito, é um bom building stone. E é por isso que você vê detalhes sobre a cabeça tão bem preservada. Nós chamamos de membros 3. Você vê os olhos e olhos e a escultura que é original, eu acredito, para a 4ª dynastia. E aí você tem membros 2, que é o corpo, ravagado por weathering. É uma série de layers que vai hard, soft, hard, soft, but in general, the layers of the body are quite soft and they flake. The bottom layer member 1 is a good crystalline hard limestone, rather brittle, because 50 million years ago it was a coral and then a shoal reef underneath the sea floor. E a partir das camadas de pedra calcária, formaram uma criatura impressionante, diferente de todas as outras, metade homem, metade leão. Os antigos egípcios sentiam-se fascinados com a ideia de misturar as espécies e isso refletia-se nas suas obras de arte. de mostra. Elas eram alegres de misturar as coisas. São todas as imagens as coisas, as coisas de questões. O mundo, brinca, os animais, tudo e aquilo, cada um cheio. Eles combinavam de misturar diferentemente e unicamente e, especificamente, o rei, claro. Em anciento-Egypto, o rei sempre quer dizer o poder. Ele quer derrotar seus inimigos. E, sempre, você pode olhar para a história de Egypto, que o rei sempre derrotar seus inimigos com os seus braços na forma de loira. Porque o corpo de loira é uma forma de poder. E foi aquele elemento all-powerful, o elemento, o aspecto, que os egyptos deifiam e combinavam com o monarque. You know, em Arabic, a Sphinx é chamada Abul Haul, que é o padre de terror. O padre, não no sentido de que o padre de terror, mas, em Arabic, quando você diz Abul Haul, é que ele é impressionante, que ele convez terror. Hoje em dia, a Sphinx está mutilada e erudida. Ninguém sabe como era exatamente quando foi construída. Mas os especialistas deduzem que o tocado da cabeça era completo, com as suas aves laterais corvando-se sobre os ombros e a fronte adornada com uma serpente em posição de ataque, uma divindade que protegia quem a ostentava. O rosto estava adornado com uma barba divina, comprida e inclinada, símbolo do rei Deus. Como toque final, pode acontecer que o criador da Sphinx tenha acrescentado algo de surpreendente à rocha-viva. Based on my studies of the Sphinx, it looks like it has been painted, maybe more than once at various times. The Sphinx was a sculpture, an Egyptian sculpture, Egyptian stone sculpture, particularly sculpture made out of soft stone, was always painted. The skin, the face, would have mostly been in red. Elements like the beard, the eyebrows, would have been in blue. There were traces of red paint along his eyes and eyebrows, cosmetic lines beautifully outlining the eyes and continuing up to the temples. And the yellow probably could very well have been the bands on the headdress, so that you had blue, yellow, blue, yellow, like the lapis lazuli and the gold, Tutankhamen's golden mask. As Sphinx começou a deteriorar-se praticamente quando os trabalhadores a acabaram. Foram feitos pelo menos três importantes restauros durante os mil anos seguintes. A aparência das Sphinx ainda mudou mais quando a barba e a serpente direta caíram, seguramente durante o Império Novo, entre 1550 e 1070 a.C. Foram descobertos fragmentos de ambos os elementos muitos séculos depois, e atualmente esses fragmentos podem ser vistos no Museu Egípcio do Cairo e no Museu Britânico em Londres. Durante quase 5 mil anos, a Sphinx tem estado colocada no alto do Planalto de Giza como testemunho da habilidade dos que a construíram. O surpreendente é que, apesar de todo o esforço e de todas as atenções que se dedicaram ao monumento, provavelmente nunca foi terminado. Há uma pedra, mas a pedra das Sphinx, não terminada. Isso é uma coisa comum, a coisa comum. A lower chamber da Grande Pyramid é feita. O vasto complexo de King Djoser na Saqqara, é feita. Eu acho que isso foi parte da rola, a projeto de trabalho, a publicidade. Você trabalhou durante a Kinga da vida no monumento associado com ele. Quando ele morreu, o sucesso fez um tipo de trabalho e colocou isso a conclusão e disse, move o trabalho, vamos começar no próximo parto de este novo projeto. Pode ser que o Sphinx e a sua templa nunca foi criado com um culto durante o tempo que o Sphinx foi fechado. De 100, se não 1000 tombs de Giza, temos whole listas de titulares, incluindo de priests e priestesses dos deus e goddesses do tempo. Não há nada que podemos reconhecer como se referir ao Sphinx. Isso pode ligar bellas para os novos agentes, mas, para os egyptólogos, se adiciona com a evidência de que o templo nunca foi completado, e, por isso, não tinha um acto de priesthood. De todos os rumores e especulações que rodeiam a Sphinx, a mais famosa é a do nariz, ou melhor, a da sua falta. Quem foi que deixou a Sphinx sem nariz? Quando é que isso ocorreu? Como ocorreu? Ainda hoje, o público em geral continua responsabilizando o homem errado. Atualmente, se vemos a Sphinx, impressiona-nos a expressividade dos seus olhos e o seu suave e inescrutável sorriso. A pedra calcária desgastou-se de uma forma tão estranha que, se nos deslocarmos apenas uns metros de um lado para o outro, toda a sua aparência e expressão mudam. Mas, como a imagem da Sphinx é todo um símbolo, à primeira vista, não se dá conta de que lhe falta o nariz. Se você está sentindo naquele lugar onde você vê os turistas por uma hora, você vai ouvir pelo menos 10 histórias. Todo mundo tem uma opinião. Agora, isso é a Sphinx, o guardião da escração da Segunda Piramida. E como a nariz foi rompida? Quando Napoleão veio para a Ígypte, os artilírius usaram ele como um objetivo e deram o nariz com um balão. Oh, Napoleão! Mas eu não acho que Napoleão Bonaparte, o homem que levou com ele todos os tipos de cientistas, ele levou eles com os policiais e soldados. Eu não acho que eles vão ir ao arqueológico e começar a atirar com canons. Alguns falam que os barbos vieram aqui, e eles deram noc e cortam a Sphinx. Alguns falam que não. Os arabes, quando eles vieram aqui, eles vieram e deram a Sphinx. Se você olhar para a face, tem um grande marco na parte do nariz, aqui, nasce ázo, um determinado grubão aqui no sphynx. Um, um, offenho, um, 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 e então o nariz parece que era purposefully broken of all at once. Um chap named Abdel Latif visited the Sphinx, he was a doctor from Baghdad, he was there in about 1200 A.D., and he was bowled over by the Sphinx's face. It was in good form when he was there. In the 14th century A.D., it's written by the Arab historian called Il Makrizi. He wrote that there was a religious man, a Sophie, and he came here. He found that the people who lives around still look at the Sphinx with sacred and divine. He did not like this as a Sophie, and he came with a metal, and he damaged the Sphinx's nose to show the people that this is a stone and not a gun. working here at the Sphinx, I thought it would have been a marvelous discovery to find a big hole in the floor, and there would be the nose. But that didn't happen, of course. Nobody knows where the nose really went. O Império Antigo terminou cerca de 2150 a.C. e o Planalto de Giza ficou praticamente abandonado. Pouco a pouco, tudo o que se sabia sobre este monumento, como o seu corpo, o motivo da sua construção e o nome do seu Criador, perdeu-se nas areias do tempo. Os árabes conquistaram o Egito no ano 640 d.C. e redescobriram o interesse na riqueza perdida dos faraós. Circulavam disparatadas histórias sobre câmaras secretas sobre a Sphinx. Os aventureiros árabes não encontraram nada, mas os seus esforços inspiraram com as gerações futuras de caçadores de tesouros, arqueólogos e escritores esotéricos. As pessoas pensam que há caçadores sobre a Sphinx, e tesouros sobre a Sphinx, ou não necessariamente esforços, mas importantes textos, papyrus, etc. Há muitas investigações, e nada foi realmente encontrado. Quando eu comecei a me interessar sobre a Sphinx, mistério e magia, eu estava realmente procurando os túneis secretos na Sphinx. E eu era o que realmente queria descobrir se a nova idade é verdade ou se nós somos verdadeiros. como escritores. E é por isso que o Iron Mar Cleaner acreditou três túneles. O primeiro túnel está situado entre as patas, atrás da Estela do Sonho, e penetra apenas uns cinco metros no interior da Sphinx. O segundo está situado no alto da Sphinx, atrás da cabeça, e é muito provável que tenha sido escavado pelos primeiros caçadores de tesouros. Mas o maior de todos os túneis situa-se na parte traseira da Sphinx. Nós conhecemos sobre este túnel deste velho, Cheikh Mohamed, que estava trabalhando para nós. E ele disse que o seu pai dele disse que se retirar esta túnel, você encontrará um túnel dentro da Sphinx. Mas ele me avisou, ele disse que todo mundo que tentou retirar esta túnel, sempre acontece com ele. E eu disse a ele, não se preocupe com esta túnel. E nós viremos, abrimos esses túneles, e entramos dentro. Mas antes que o Iron Mar Cleaner entrou dentro, nós enviamos um amigo americano de nós, para tomar a cursa primeiro. E nós descobrimos que o túnel vai por cerca de 45 metros dentro da Sphinx. Nós não descobrimos nada além dos velhos. Mas o que é importante é que nós descobrimos que o túnel que o túnel foi cortado na Sphinx não eram no túnel. O método de cortamento e como foi cortado foi cortado para nós que isso é um túnel antigo antigo e não um túnel moderno. Como? Porque as pessoas da idade são muito interessados na Sphinx como nós fazemos hoje. Todos eles pensam que há algo dentro da Sphinx. Há túneles, há ruas segredas, e é por isso que eles vêm e procuram. Quando fizemos a análise de Sphinx sobre a Sphinx, não só olhamos a sub-surface mas também olhamos outros features. Há uma cação ou uma cavidade ou uma chave. Há algo lá. Há algo lá. O Stanford Instituto de pesquisa da Sphinx em 1977 e eles vieram e eles fizeram a drilling. Eles fizeram mais de 60 feet na esquerda da Sphinx e eles encontram nada. Eles encontram que a Sphinx é um roque ou um roque ou um roque e não há nada dentro da Sphinx. No entanto, a lenda subsiste. Todos os anos se apresentam novos pedidos de grupos esotéricos, de instituições académicas que querem usar as últimas tecnologias para encontrar túneis ou câmaras escondidas. Parece que há um mistério da Sphinx que para alguns nunca morrerá. No início dos anos 90 do século XX uma nova expedição da Sphinx desafiou todas as cronologias aceitas sobre a história do Egito. Abriu-se um aceso ao debate entre os especialistas. da Sphinx Meu trabalho em redém de Sphinx é, em fato, é uma coisa controversa. Uma coisa que eu estava struck é que há diferentes tipos de weathering no Sphinx, no Sphinx, e no Giza e no Giza. O que eu estou convencido é que, no Sphinx e no Sphinx que foi construído ao mesmo tempo da Sphinx que foi claramente o resultado da Sphinx . Eu sinto muito que a Sphinx é, sim, é, sim, que a Sphinx numa década mais uma década mais de água e no Giza. É que há mais e no Giza que a Sphinx foi exposto a elementos de muito tempo antes de Ígiptais exigem, antes de Ígiptais e no Giza. Eles são tão dons e no Giza e no Giza Isso é o que causa esses recessos de resíduos, não o resíduo de água que se torne ao lado do Sphinx. Na parte dos lados, que são meio e meio e meio, você tem essa flaca, que é tão severa. Você pode pegar grandes chips, a tamanho de gigantes de potato chips, às vezes quase um centímetro em thickness, e é a salta, provavelmente, que é puxando esses flacos e cruzando as falhas. Você não precisa de milhares de água para fazer esse pattern de weathering. É acontecendo agora em frente de nossos olhos. Eu não posso discutir sobre o pattern de weathering, ou algo assim, mas eu posso dizer que não havia nada em civilização que nós conhecemos que era capaz de criar um monumento como esse, que era assim. A teoria da erosão pela água continua a ser muito controversa. A grande maioria dos especialistas acredita que não há provas ou que há muito poucas provas que a sustentem. Se a Sphinx não surgiu das brumas da pré-história, quem a talhou e quando? Escavações recentes no Planalto de Giza desterraram novas provas, muito importantes para apurar sobre os verdadeiros construtores da Sphinx. A pouca distância da Sphinx, em direção a sul, Mark Lennar e Isaia Oasse realizaram uma descoberta extraordinária que tem ajudado a resolver outro dos seus mistérios. Isso é onde nós encontramos evidências do Campo de Giza. E eu acredito que os trabalhadores que trabalham na construção da Sphinx e da Pyramidia, vivem, realmente, sobre esta área. Eles vivem no Campo de Giza. Eles comem o seu bairro e o seu bairro, e eles tomam suas ferramentas, e eles vão debaixo dessa briga, dessa porta, para trabalhar do céu até o céu. Os excavadores que nós estamos fazendo agora, onde nós encontramos um vasto complexo de diversos futebols, para ternar o bairro e o bairro. Nós temos escolas de bairros. Nós temos coletado mais de 80,000 potões de chardes. Em esta área, nós descobrimos a Mastaba Grave. Vou para as pessoas. Este esco parece morre para um jovem. Porque o coração parece pequeno. Os médicos que調am os esqueleto disseram que a maioria das pessoas morreram quando são jovens, entre 25 e 45, tipo assim. Todos os esqueletos de homens e mulheres que nós encontramos no cemeteria, eles tinham estressos no seu destino, porque eles estavam envolvendo em movimentação. A discovery das tombs dos pirâmide builders também dizemos dois coisas importantes. Número um, que os builders dos pirâmides eram os egyptianos. E, número dois, que os builders dos pirâmides e os Sphinx eram não os escravos. Nós temos nomes, relacionamentos familiares. Há um contexto todo para os pirâmides e os pirâmides. É esse contexto muito humano que eu encontrei em literatura de novo. Se não fossem esses pessoas, quem era? Onde está a evidência? Porque você não pode fazer a cultura humana desaparecer sem uma trace, deixando apenas um monumento enigmático, estando como um tipo de iceberg, que flamando. Há cinco mil anos que a Sphinx ocupa uma posição destacada no Planalto de Giza. Viu e suportou muitas coisas. Mas apesar da sua extensa, mágica e misteriosa vida, nada fazia pensar que este monumento renasceria de uma forma tão esplendorosa. E aí, no dia 1h30 da tarde, februário 1988, a chão de Sphinx, a right shoulder, se descanso. E o país estava no apelo. Como isso poderia acontecer com a Sphinx? E eu fui comprar um cão de um homem na rua de Cairo, e o homem reconheceu-me, um pobre homem, que não sabe como ler e escrever. Quando ele reconheceu minha face, ele disse, Senhor, como é a Sphinx? É a palavra mais impressionante e maravilhosa, ou uma frase que eu nunca ouviu em minha vida. A mídia, a televisão, a rádio, a rádio, todo mundo na Egyptia estava no apelo. Como isso poderia acontecer com a Sphinx? Vamos arrumar isso. Vamos fazer isso nunca mais de novo. E isso é por isso que decidimos começar uma campanha muito importante para restaurar essa estatua em uma forma científica. A partir de 1990, a Sphinx foi submetida ao restauro mais ambicioso e completo que jamais se realizara. 3.000 dias e 12.478 pedras mais tarde, em janeiro de 1998, desvendou-se ao mundo a Sphinx, conservada e restaurada. Quando eu levava o Sphinx e começava a fazer a celebration, eu olhei para a Sphinx. Eu vi que a Sphinx estava rindo. E a Sphinx estava rindo dentro de todos os anos. Ele tirou o sítio. Ele viu todos os seus filhos. Ele viu pessoas que vem de todos os lugares. He saw new age people, he saw people talking about him. But he never had a good time like that night that everyone was looking at his face. In modern-day Egypt, the Sphinx plays a very significant role. I don't really fully understand it, but it's a very significant role. Definitely one of the marvels of the world to everybody, and it's the pride of the Egyptians. For us, it represents the glory of Egyptian civilization, the things that the Egyptians were capable of. So we're very concerned that something happens to it, because it's not only to the Egyptians, it's to the whole world. The Egyptians of today kind of put the Sphinx on par with the pyramids, if not a little higher. And I would wonder if some of the people who live by the Sphinx don't still, in some way, in a very benevolent way, still considerate a God. Descobrir-nos-á o símbolo mais emblemático do Egito, todos os seus segredos? I don't expect that we're ever going to know everything. I think there's always mysteries. There are always theories that may replace other theories. If we do know too much, we shall lose our interest. I think it's better not to know too much. We know enough. I think, you know, like so many modern scientists and scholars, we have to be comfortable with a level of probability, rather than certitude, rather than certainty. As a matter of fact, I think if we had to be certain, we'd rebel against it. I like to say about the Sphinx that this is a monument with a very long and colorful history, most of which we don't know. I could say to people that the stone can talk to me. He's a stone, but he's not a stone. He's a stone in the eyes of everyone. But I feel that inside the Sphinx, he's looking at us, keeping the secrets of our past. He's really telling us that we should learn from these secrets to understand our future. We'll be right back.